Depois do almoço, aqui no meu camarote interno voltado pro Central Park. Estamos no Oasis of the Sea, da Royal Caribbean. Agora é uma da tarde mais ou menos, uma e meia, tá rolando um som ao vivo ali. Lá no fundo, a área das piscinas das crianças. Só pegando um reflexo ali. Então aqui é o Central Park. Tudo natural. Pessoal. Bem aproveitar um pouco da natureza, tô aqui no meio do navio. Agora tá bem calor, a maioria do pessoal deve estar já nas piscinas. Estamos navegando próximo da... de Cuba. Passamos pela ilha de Cuba, em direção ao Haiti. Aqui em cima já é a área das piscinas. Embaixo aí tem os hidromassalhos, já com as águas aqui. E aqui dentro, a cabine, o camarote. Aqui o quartinho. Então tá aqui nesse quarto eu e o meu colega Zé. O Zé dorme ali, eu durmo aqui. E ali as bagunças das nossas bagagens. Lá no fundo é o banheiro, o guarda-roupa. E lá a porta. Essa... Essa é a nossa cabine... com sacada. Então é isso pessoal. Fico por aqui e até a próxima. Agora vou tomar um banho de piscina, jogar um golfe... e surfar na piscina artificial. Tchau.